Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como aumentar e diminuir o som do computador utilizando atalho de teclado, perfeito pessoal? Eu vou estar usando aqui o meu teclado virtual para poder ajudar nessas configurações Bem pessoal, agora aqui com o meu teclado virtual fica mais fácil poder passar essas informações para vocês, perfeito? Para aumentar o som do meu teclado aqui, que tem tecla FN, é um teclado próprio de notebook tem algumas diferencinhas, mas são poucas então eu aperto a tecla FN seguro e aperto a seta para a direita e para diminuir, eu aperto a tecla FN seguro e a seta para a esquerda utilizando esses atalhos de teclado, nesse teclado próprio aqui, eu aumento e diminuo o som do meu computador perfeito pessoal? Pessoal, mas tem teclados que não existe essa tecla FN e eu vou estar passando também alguns outros atalhos de teclado que podem estar aumentando e diminuindo o som em teclados que não tem a tecla FN então pessoal, tem teclados que não tem a tecla FN e que aumentam o som com a tecla Ctrl aperta a tecla Ctrl e segura e vem nessa tecla que tem o sinalzinho de mais que é essa cruzinha e para diminuir, é apertar a tecla Ctrl e essa tecla que tem o sinal de menos perfeito pessoal? então para aumentar, é a tecla Ctrl e segura e o sinal de mais e para diminuir, é a tecla Ctrl segura e o sinal de menos essa outra tecla Ctrl que está ativada mas ambas tem a mesma função mas não tem necessidade de apertar as duas não pessoal é uma só se o teclado de você tiver duas basta apertar apenas uma tecla Ctrl bem pessoal, vou estar passando outro atalho de teclado a tecla Ctrl e segura e a seta para cima para aumentar o som a tecla Ctrl e segura e a seta para baixo para diminuir o som então pessoal, tem alguns computadores também que tem a tecla FN que apertando a tecla FN segurando e apertando a tecla F8 aumenta o som e apertando a tecla FN segurando e a tecla F7 abaixa o som mas também tem alguns teclados pessoal que nem necessita de apertar a tecla FN para aumentar e diminuir o som Apertando a tecla F9 aumenta o som e apertando a tecla F8 diminui o som independentemente da tecla FN estar ativado perfeito pessoal? bem pessoal, todos esses atalhos de teclado que eu mostrei eles aumentam e diminuem o som em algum teclado de computador de repente algum desses atalhos que eu passei possam ser o de vocês mas de repente se nenhum desses atalhos de teclado que eu passei for o de vocês eu vou estar agora ensinando uma nova função que vocês podem também estar aumentando ou diminuindo o som de uma forma fácil e simples vamos lá? então pessoal, vamos aqui na barra de tarefa de repente nenhum daqueles atalhos de teclado deu certo para vocês então a gente vem aqui nesse ícone que é o ícone do som e se a gente dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele vai aparecer uma barra onde a gente pode estar aumentando e diminuindo o som do nosso computador perfeito? olha aí pessoal dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele já vai abrir essa janelinha o meu está 100% aumentado e aqui nessa barrinha pessoal a gente pode diminuir o som o tanto que a gente queira e pode voltar a aumentar o som novamente pessoal esta forma aqui também é muito simples e fácil ela pode ajudar bastante porque de repente o atalho de teclado não funcionou no teclado mas tendo essa opção aqui também é muito importante outra coisa pessoal de repente o computador de vocês não tenha o ícone do som criado na barra de tarefa talvez esteja até desativado do sistema e eu vou estar ensinando como ativá-lo e como criar o atalho dele para sua barra de tarefa para facilitar na hora de aumentar e diminuir o som do computador vamos lá pessoal então pessoal para a gente achar as configurações é muito simples basta posicionar o ponteiro do mouse numa área da barra de tarefa onde não tem nenhum ícone ícone são essas figuras dos programas e nós vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse vai abrir essa janela a gente vem nessa opção aqui que é configurações da barra de tarefas e a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse bem pessoal aberta aqui a configurações da barra de tarefa a gente vem aqui na barra e nós vamos descer até achar essa opção que é ativar ou desativar ícones do sistema e a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse pessoal abre essa nova janela então a gente tem que procurar aqui o ícone do volume perfeito e observar se ele está ativado ou desativado se por acaso ele estiver desativado então é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse e ativá-lo fazendo isso pessoal a gente já ativa ele no sistema perfeito agora vamos para o próximo passo vamos voltar aqui na setinha e dar um clique com o botão esquerdo do mouse voltamos aqui novamente para essa janela pessoal vamos descer aqui na barrinha e agora a gente vem aqui em selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas e a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse bem pessoal aberta essa nova janela eu já encontro aqui o meu ícone do volume e ele está ativado para aparecer na barra de tarefas então pessoal é nessa janela aqui que a gente pode estar selecionando alguns ícones para estar aparecendo na nossa barra de tarefas nessa parte de cá são ícones do sistema então pessoal o meu está ativado aqui para aparecer na barra de tarefa e eu vou desativá-lo só para mostrar para vocês antes porém deixa eu mostrar aqui observa que ele está aqui né então deixa eu desativar aqui desativei vamos voltar aqui ele já desapareceu então quando eu o ativo novamente ele já aparece na barra de tarefas aí pessoal fica muito fácil trabalhar né então essa é a forma pessoal de ativá-lo no sistema e de como fazê-lo aparecer na nossa barra de tarefas perfeito então pessoal agora feito isso vou sair aqui agora nós com o ícone do som criado na nossa área de trabalho é muito simples aumentar e diminuir o som basta dar apenas um clique com o botão esquerdo mouse sobre ele vai abrir essa janela e a gente pode estar aumentando ou diminuindo do jeito que a gente queira perfeito pessoal bem pessoal agora com essas informações é só fazer o teste se algum dos atalhos de teclado pode aumentar ou diminuir o som de vocês se não pode estar aumentando o som também pelo ícone do som perfeito pessoal bem pessoal essa foi a aula de hoje espero que todos tenham gostado se gostar dá aquele joinha aí para nós se inscreva no canal e até o próximo fiquem com Deus tchau 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 book Transcrição e Legendas por Quintena Coelho